vamos matar esse cara velho, vamos matar esses noobs aqui, hoje é coleção de noobs volta aqui filho da puta, volta aqui que eu vou te buscar, falou pra ti também, eita, essas noobs do carai daaaah e galera, tudo beleza, aqui quem fala é o Prates, e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo hoje estou aqui pessoal, novamente no DayZ Extreme, e estou aqui numa cidadezinha, como vocês puderam ver no começo do vídeo, eu matei dois nubizinhos né que estavam andando juntos, vou dar mais uma geral aqui na cidade, você não deixe nada pra trás antes de sair daqui já vi que tem um dodô ali na frente, acho que eu tenho ferramentas pra poder construir ele, o pé está tudo limpo aqui, as casas acho que alguns nubizinhos já passaram aqui, já limparam o local, vamos ver pra cá, se não tem mais nada acabei de entrar dentro desse celeiro aqui, não tem nada, tem muitas casinhas também, mas pô, item que é bom não tem o pessoal já lutou, acho que vou construir logo aquele, aquele dodô, e me mandar essa porra aqui cadê você? Ah, está aqui, dodô vamos ver o que é preciso pra poder construir isso aqui vamos ver, o que que falta precisa de rodas pra construir o dodô? Tá bom, é, tá certo precisa de três rodas né, não é helicóptero helicóptero não precisa de rodas, então vamos lá ver o que eu tenho aqui ó, tem... ih, só... puta que pariu tenho só... não acredito vai dizer que vai faltar uma roda haha, não, 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 peraí, peraí que eu vou arrumar isso deixa eu só carregar aqui já, né botar um pouco de gasosa ali dentro dele de boas agora deixa eu tocar no chão esse daqui vou pegar ele com o VIP mesmo aqui, ó a gasosa vamos lá a gasosa e a roda também, né não quero ficar tendo que explorar aí pra procurar por esses itens murrinhos aí pelo menos não agora que estou gravando, né cadê aqui é, você vê aqui da roda, pessoal da engine e bandagem também sendo que bandagem nem precisa, né não gosto de bandagem prefiro pegar a magic kit de uma vez e dar gasolina também pronto agora a gente pode ir vambora vamos saber voar aqui o mapa do da palma e ver o que a gente encontra, né vamos ver aqui no F1 ver que a gente está vamos olhar no mapa da frente eu estou ligado que esse daqui, ó, pessoal é um posto gasoso, então a gente só vai lá pra abastecer, tá vamos ver o que tem ali na frente vamos andar um pouco mais perto, assim, do chão porque senão eu não carrego o chão assim vamos andar assim mais calmo a mente a gente pode ver tudo mede moça a gente pode ver a estrada a gente tem o player olha só que foda, cara muito foda eu estou acelerando aqui eu vi, eu vou pegar muita velocidade estamos chegando aqui já na outra cidade vou começar a te contar alguém ah, essa aqui é a velocidade que eu estava no último vídeo, ó não, não é não essa daqui é outra cidade eu acho uma team então ela vai apagar um pouco mais a MPC nossa bufada do local aqui, se a te contar alguém parece que não está no meio parece que não está no meio olha que foda, galera da avião, tem essas boas eu só vi que ia ficar tudo bugado, os objetos mas não está bugado não, então não é de boas parece que não está tudo baixo também parece que não está vazio, eu acho vamos lá pra onde agora? vamos ver vamos pra de cima vamos ver como é que é a casa de cima que eu acho que é muito fofo aqui, né? vai ficar assim lembra que eu estou vindo esse mato ali com o FOMS, tá, pessoal? para acelerar um pouco aqui precisa estabilizar um problemãozinho, ó vamos ver está bem certinho com a cidade já chegando a gente pode ver que na cidade tem um pouco mais de mato, né? do que nos outros uma Fire Station essa daqui não tinha vindo, não essa daqui não tinha vindo, não essa daqui não tinha vindo, não quando eu não super voar, né? a igreja vai encontrar alguém então, tá tem que ver agora tá na prawns não nós não 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 é não 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 Eu não gosto de ficar parado também, não sei, pelo movimento do zumbi, bem de pleno. Aqui na frente já tem outra arma. Vamos ver o que tem, sei lá. Mas aí tinha uma Fire Station, o Fire Station é local que tem spawn militar de armas. Esse daqui tem habilidades maiores, tem um hospital, tem um negócio de ensinamento e não. Aqui é o principal. Vamos lá agora então para 51 servidores. Eu estava em 2º lugar pessoal, tinha matado 6 neguinhos já. Tava 1 hora e pouca vivo. Eu fui lutear um pouco, estava em cima de uma torre e dei um desnate de uma torre. Esse cara ficou de câmara, é muito foda. Não tem problema. Eu não posso comentar uma boa também. Por exemplo uma Linfield, vai ser difícil de me definir. Aqui tem uma cidadezinha na frente, logo depois a 51 servidor, né? Que por coincidência fica no mesmo local da 51 que está a original. Vamos chegar chegando então. Talvez não tenha ninguém por aqui já. Não tem. Vamos para... opa! Olha ali embaixo, meu copo está explodido. O que encontrei já de meu copo está explodido pessoal. Mas nem para contar meus dedos. Após ter algum filho da puta nessas correzinhas aí. Estão morrendo naquela corrente ali da frente pessoal. Acho que alguém pega. Vamos dar uma volta aqui. Vamos ver o que eu vou alocar. O que será que eu vou transformar direto? Vou voltar para ali também. Vamos para o corrente, já deu para o corrente. Onde está eu colocando o chão. Onde este foi no chão. Onde está eu colocando. Cartagem agachada na área de California. Onde está caudando. Onde está caudando. Onde está? Onde, onde está caudando. Onde está caudando. Onde está caudando. Onde está caudando. Em cima do negócio do hangar, que a gente consegue bater nele. Tá cheio de vídeo. Fazer um pouso aqui. Vamos lá, vamos chegar com tudo aqui então. Só tô com uma MP5 agora, não era muito boa. Acho que foi aquele cara que me matou com a sniper em cima do negócio. Tá no chão agora, ó. Tá vindo pra cá, eu acho. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vem, vem, vem. Aqui tá com uma M4. Então vamos tomar cuidado. Não sei se ele tem algum tiro nele, porque essa MP5 aqui é muito fraca, velho, no servidor. Bem difícil matar alguém com essa MP5. Mas vamos ficar tentando. Deixa eu ver aqui pra tentar. Aí, matei, velho. Matei. Vamos usar aqui o Magic Kit então. Recarregar esse negócio também. Será que ele que tava em cima da... Não era ele que tava em cima daquela... Da... Do negócio lá do hangar, não. Que ele morreu nem deixou o corpo dele, esse cara aí. Era o outro que tava lá em cima. Deve ser do timezinho dele. Deixa eu pegar aqui, ó. O Dodô de novo. Vamos passar lá por cima. Por quê? Que cara tá muito skin, né? Não tava com a mesma skin que esse aqui tava. Não, infelizmente começa a dar uns bugs às vezes no servidor do pessoal. O meu FPS vai caindo de vez, tá ligado? Ele começa gravando a 50. Agora já tá a 30, tá ligado? Não sei se por causa da região que eu tô, sei lá. Eles vão ver. Aqui é, olha. É um pouco mais sério. Foi atrás. Parece que tá acumulando assim, tipo adas. E vai diminuindo com o tempo. Olha, tem claro ali dentro por mim, tá? Olha meu corpo ali. Tá todo dentro. Tem um monte de corpito também, né? Vamos encontrar essas árvores aqui em volta, ó. Não sei se ninguém tá pegando alguma delas. Tem um monte de corpito também, né? Não importa se a gente já viu a doença Tem quantos vão? Tem 14 cara a 1 só Tem muita gente Mesmo de MP5 Olho de uma moto atrás Mesmo de MP5 já Tem quase 1 moto Vamos pousar a Lacho E outra Sanchez Não tem um corpo Esse cara vem ali de trás também Tem que cuidar pessoal Vou tentar ir nesse corpo aí, mas eu Não sei, talvez eu morra Como é que se deita nesse daqui? É o H? L? Ih, nem sei como é que se deita nesse daqui Não tem nada de arma esse cara Puta que pariu Agora o FPS tá 25 Vamos entrar naquela torre ali do lado Pra morrer pra mais um Sniper no Visão Camper de novo Cheio de corpinho ali Aqui Aqui já aumentou um pouco mais os quadros né O FPS Tem um corpo aqui Opa, desce, 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 desce Que aqui a gente é A gente é, como é que eu vou dizer Um alvo muito fácil pros snipers Ali em cima daquela torre Olha quanto corpo ali cara Tô com uma vontade de ele no meio Tentar lutear os bichos velho Mas não vou tentar não Que eu vou morrer pra sniper que tô ligado Então, vamos tentar entrar aqui no Dodô Tomara que ele não exploda porque ele tá recostado na árvore né Vou dar a ré aqui Acho que é isso daí então pessoal Opa, não é não Tem um cara indo na frente Vamos lá lag, não me atrapalhe Pronto, matamos Então é isso daí pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram não se esqueçam de deixar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra receber os vídeos novos assim quando eu postar Muito obrigado novamente a todos Um grande abraço E fui!